Em meio à paralisação dos servidores de Ribeirão, a população continua enfrentando dificuldades em serviços básicos. O Tribunal de Justiça deve avaliar a legalidade do movimento grevista. 15 dias de greve dos servidores e a população é uma das mais prejudicadas com serviços que estão comprometidos. O filho da Ivanilde estuda na escola municipal do complexo Ribeirão Verde, mas desde o início da paralisação, não tem frequentado as aulas por falta de professores. Não está frequentando, porque não tem condição de estar mandando ele para a escola na situação que se encontra. Quem vem tem que ficar no pátio, é isso? Isso, tem que ficar no pátio, porque não tem professor. O que vocês esperam ainda da prefeitura? A gente espera uma resposta concreta e que o prefeito dê as caras, né? E que resolva essa situação, porque já deu, né? Além da falta de professores na escola municipal do complexo Ribeirão Verde, os moradores do mesmo bairro também enfrentam dificuldades aqui no posto de saúde. Já que os atendimentos estão comprometidos. Está tudo parado, né? A unidade de saúde só está atendendo e só fazendo uma triagem para os casos de emergência. Vacina e casos de emergência. Quem chega para uma consulta vai ser reagendado. Nós já temos problemas diários, né? Tanto na unidade de saúde, quanto nas escolas, nós temos já um problema diário. Agora com a greve, ela acarreta mais esse problema. As famílias sofrem um pouco mais. O atendimento, quem precisa do atendimento na unidade de saúde também sofre. Então está todo mundo sofrendo. A Valdirene é deficiente visual e foi junto com o marido e o neto na UBS da Vila Tibério para se vacinar. A informação é que a sala de vacina funciona até as quatro da tarde. Mas eles chegaram antes disso e não conseguiram atendimento. Nós chegamos lá na unidade às três e dez, eu, meu marido e meu neto. E já uma funcionária já disse que não iria mais atender porque ela tinha que encerrar o expediente aquela hora que a moça da sala de vacina teria que sair às 16 horas. Aí eu questionei, falei, mas tem uma pessoa só na frente, por que não atender? Não, porque eu tenho que abastecer, a moça da sala tem que abastecer a sala e sair às 16 horas. Aí a gente se sentiu revoltado, porque eu falei assim, mas não tem um aviso nem nada. Quem depende dos serviços do Daerp também tem encontrado dificuldades. Esse esgoto está vazando na rua São Carlos há muito tempo. A Juliana ligou no departamento e, pelo jeito, vai ter que esperar mais um pouco. Eles falaram que eles não estavam trabalhando com 100% dos funcionários, estavam trabalhando só com a metade, que é 50%, por motivo da greve. Mas acontece que esse esgoto está vazando já há três meses. Eu perguntei para ele se a greve era duas semanas que estava, não, três meses. Ele me deu essa resposta. Mas não vem resolver, agora que essa greve não vai vir resolver esse problema desse esgoto aqui vazando. E é insuportável o cheiro? Insuportável. Não dá nem para a moça aqui do número 94 aqui, a cozinha dela é bem perto, próximo da sala dela. Ela vai ao jantar, almoçar lá para o quarto dela, porque ela não suporta o cheiro. Desde o início da paralisação dos servidores, a Justiça de Ribeirão Preto determinou que os serviços essenciais sejam mantidos em 100%. A decisão vale para os setores da saúde, educação, assistência social e da ERP. Nesta terça-feira, o juiz do caso informou que enviará a ação judicial ao colegiado do Tribunal de Justiça, onde os desembargadores deverão analisar o movimento grevista. André Costa para o Jornal da Clube. O da ERP informou que, apesar das dificuldades operacionais que a autarquia tem enfrentado por conta da greve, o serviço de desobstrução da rede de esgoto mencionado na matéria será executado até amanhã. Sobre o percentual do efetivo, o da ERP não respondeu. Nossa equipe esteve no sindicato dos servidores, onde esperamos por quase uma hora e fomos informados que o presidente estaria numa reunião. Mesmo assim, solicitamos posicionamento por e-mail, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. Tchau.